O presidente moçambicano, Filipe Nhozzi, criticou hoje a relutância de países industrializados em cumprir o Acordo de Paris sobre o Clima, assinalando que a comunidade de países da língua portuguesa está entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Para que a meta 1,5 graus centígrados seja atingida, as emissões de dióxido de carbono devem ser reduzidas em 45% até 2030, o que será difícil. Para o chefe estado moçambicano, a emissão de dióxido de carbono prevalece o principal fator da ocorrência cíclica de desastres naturais, que afetam principalmente os países que menos poluem, incluindo os membros da Cplp. Estes desastres afetam mais os países que menos poluem, como os da Cplp, da Liza e Moçambique em particular. No caso específico de Moçambique, a situação é agravada pela sua localização geográfica, numa zona de convergência das correntes quentes do Oceano Índico e das correntes frias do Oceano Atlântico. Também o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas de Portugal admitiu que os países que menos poluem são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, destacando, no entanto, a importância da coordenação para que se atinjam os objetivos do Acordo de Paris. Precisamos de dar, de servir de exemplo a outros que são mais poluidores e precisamos de os países mais poluidores, obviamente, precisam também de ajudar os menos poluidores a manter a sua biodiversidade, que é tão característica dos países da Cplp, precisamos de manter e, obviamente, precisamos de fazer também no quadro internacional, na COP15, assumimos todos o compromisso de preservar 30% do nosso território terrestre, em meio terrestre, em meio aquático e de restaurar 30% dos nossos ecossistemas. Para isso é preciso também haver recursos e esses recursos devem ser transferidos, essencialmente, dos países mais poluidores para os menos poluidores e é esse compromisso que foi assumido também na COP15 e que Portugal assumiu também e tem vindo, através do Fundo Ambiental, a patrocinar restauros, nomeadamente em Mangais e em outras áreas aqui em Moçambique e em outros países do Palau, precisamente, para ajudar os países menos poluidores a bater a essa biodiversidade. O 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental de países da Cplp e Galiza vai decorrer até quinta-feira em Maputo, juntando mais de 500 participantes, maioritariamente delegações de países lusófonos. Sejam bem-vindos, 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 Cplp a Moçambique.